E aí galera, eu sou o Arthur, essa aqui é a Fábia e a gente é do Estudo Pitanga. E hoje a gente vai falar pra vocês um pouco dos nossos favoritos de 2015. Em relação ao canal do YouTube, a gente escolheu canais diferentes pra mostrar pra vocês. Um dos canais que eu mais assisti esse ano foi o da Marie Forleo. No canal dela, além dela responder as perguntas que as pessoas mandam, ela dá vários exemplos. Ela é uma empreendedora, ela tem um curso que se chama Be School também. É um canal que eu recomendo pra quem ainda tem algumas dúvidas. Ou até mesmo pra você assistir naqueles momentos em que a vida tá um pouquinho difícil e você fica na dúvida se volta pro trabalho antigo ou se continua empreendendo. Eu acho que assistir ele faz você realmente refletir sobre o que você quer. E realmente criar a vida que você quer pra você e o trabalho que você ama. A Film Riot é uma produtora de audiovisual lá dos Estados Unidos, que eles promovem um trabalho muito bacana, tanto na parte de tutorial como na parte acadêmica, digamos assim. É quase uma escola, é como tá, sei lá, numa faculdade, o canal do YouTube deles. Você consegue aprender muita coisa e eles são muito rápidos, muito práticos e dinâmicos. Então é tipo, como aprender o que você tá interessado sem aquele blá blá blá, sem o mimimi. Eu aprendi muito com eles nesse ano de 2015, muitos testes, muito tutorial, muita coisa de software e de equipamento também. Eles valorizam muito mais a ideia que você tem. E na minha opinião isso também é a parte mais importante. 50% do seu projeto é a ideia que você tem. E ver um estúdio bacana, que você gosta, que tem um trabalho legal, ter esse mesmo princípio que você, eu acho que é uma coisa que já aproxima. Se você não conhece, vai lá no YouTube, Film Riot, é da hora. Agora a gente vai falar um pouco dos filmes que mais marcaram a gente em 2015. Eu escolhi dois filmes. O primeiro se chama Toast, que é sobre um chefe inglês. O filme é basicamente sobre a vida dele quando criança e das dificuldades que ele tinha. Ele desde sempre sabia o que ele queria fazer da vida, mas não tinha um apoio. Fala um pouco do preconceito que ele sofria por ele querer trabalhar com gastronomia e culinária quando apenas meninas faziam as aulas de culinária no colégio e os garotos faziam uma cenaria, por exemplo. É interessante ver como ele não desistiu do seu sonho. Foi um dos filmes, assim, bem inspiradores pra mim nesse ano. As pessoas geralmente falam que quando você é criança, às vezes você já sabe aquilo que você quer pra vida, só que muitas vezes você é desencorajado. E na época eu realmente tava lendo sobre esse assunto e assisti esse filme coincidentemente e realmente foi uma coisa que você vê o crescimento dele e o amor que ele tem desde o início pela gastronomia até, assim, a vida adulta. Então é bem interessante. O outro filme que eu gostei bastante chama Uma Viagem Extraordinária, que é a história de um menino prodígio que ele acaba inventando uma máquina e as pessoas não acreditam nele pelo fato dele ser muito jovem. Eu acho que é uma coisa que acontece bastante quando você é jovem, você sabe o que você quer e você começa a trabalhar em alguma coisa. Eu, pelo menos, passei muito por isso, de você querer fazer alguma coisa e as pessoas, às vezes, duvidarem de você por você ser muito jovem. Ele atravessa o país, no caso, ele morando nos Estados Unidos, pra receber um prêmio, mas as pessoas não sabem que foi ele que criou aquilo. As pessoas acham que foi o pai dele porque não acreditam que uma criança de, acho que sete anos, teria capacidade de fazer isso. Então, é bem interessante, a fotografia é incrível dos dois filmes. Os dois filmes tem a Helena Borham Carter, coincidentemente, mas é muito bom e eu super indico os dois filmes. E pra finalizar esse vídeo, a gente escolheu duas citações que marcaram muito o ano de 2015 pra gente. A citação que eu escolhi foi uma da Marie Forleo, que ela falou no MarieTV, que eu vi esse ano no canal do YouTube, que diz assim, Que basicamente diz que quando você sabe o que é importante pra você, é muito mais fácil ignorar aquilo que não é. É muito mais fácil você saber dizer não e você não gastar energia com coisas que não tem significado pra você, que não vão te acrescentar em nada. Ou que simplesmente você faz porque você sente que tem uma obrigação de fazer. A citação que eu escolhi parece até um pouco de brincadeira. E eu não achei ninguém que tenha falado, porque é meio que anônimo, e todo mundo tava um pouco compartilhando esse ano. É Make Today Your Bitch. Eu acho que tirando a parte da brincadeira, tem um pouco de seriedade por trás, porque é como se fosse você fazer de hoje o que você quer, e você não ficar esperando que as coisas aconteçam. Você não fazer uma receita e seguir uma receita, seguir um livro, um manual. É você ir lá, decidir o que é que você quer e fazer de tudo pra aquilo acontecer. E, sei lá, é tomar as redes da situação. Então, eu acho que pra gente, pro Pitanga e principalmente pra mim, o ano de 2015 foi muito isso. E por mais que, às vezes, você faça de uma maneira que não é 100%, pelo menos você fez. Eu acho que é muito mais de tentar errar do que ficar planejando e não fazer nada. Se você também gostou dessa frase, eu fiz um printable pra você imprimir e colocar na parede e fazer o que você quiser. Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você baixar lá no nosso blog. Então é isso. Essa foi uma das coisas favoritas da gente em 2015. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos e segue a gente nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. Facebook, Instagram, Twitter, não sei mais. Dá um like nesse gato aqui, que ele merece. Dá um like, menino. Dá um like. A gente espera fazer muito mais vídeos nesse estilo por aqui. Então, se você gostou, se você tem alguma sugestão, também deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Valeu por ter assistido.